Fala galera, beleza? Chegou, já se inscreve no canal, vai, inscreve, clica aí, inscrever-se, inscreva-se, inscrever-se, dane-se, beleza? O resto é democrático, gostou do vídeo? Like. Não gostou? Dedo no dislike, numa boa. Qualquer outra coisa, comenta, eu leio todos os comentários e respondo todos os comentários, sempre com respeito, beleza? Vamos lá. O vídeo de hoje é uma reflexão sobre dois assuntos que se parecem muito. Primeiro, até que ponto vai o complexo do brasileiro, usando como exemplo o futebol, em relação aos técnicos? Quanto mais o tempo passa, mais eu me pergunto quão bom era o Jorge Jesus realmente. Não só pelo que o Renato vem fazendo no Flamengo, mas pelo que o Jorge Jesus não vem fazendo no Benfica. Eu tenho uma certeza, a torcida no mundo que mais ama o Jorge Jesus é a Flamenguista. Mas será que tinha um motivo real? Claro, o cara ganhou o que ganhou, da forma que ganhou, eu não estou contestando isso. O que eu estou dizendo é, outras pessoas com o time que ele tem na mão, seria muito diferente? Aí você pode falar, ah, mas o Rogério Senna pegou o time, foi campeão brasileiro, com um futebol muito pior, brigas de ego. Eu entendo, isso é um outro assunto. Porque é o seguinte, o Rogério Senna, pra mim, me passa como uma figura muito arrogante. O Renato também. Só que o Rogério Senna é arrogante, eu não conheço ele, tá? Não conheço. Mas o que ele me passa nas entrevistas com os jogadores, os jogadores falando, tudo, em todos os momentos que eu... Existe o nome Rogério Senna ligado, me lembra uma empáfia, uma arrogância muito grande, sempre. Já o Renato é mais com a imprensa. Os jogadores adoram ele. Uma parte dos jornalistas que não é mais do mesmo, aquela imprensa lacradora, adora ele. A torcida adora ele. E a torcida de qualquer clube que ele trabalhe. No Grêmio, não conta. Ele é um ídolo. No Flamengo, já era o que era como jogador e agora está começando a criar uma história bem bacana como técnico. Sempre finalista de Libertadores, com chances reais de ser campeão brasileiro mais uma vez. E agora, uma goleada de 4x0 no Grêmio, na Arena. E aí, vem algumas perguntas. Por exemplo, Se fosse o Jorge Jesus, como seriam as manchetes? Não é? Lembra? Que chegou uma hora que tudo que o Flamengo fazia, era maravilhoso, endeusado e vamos botar lá em cima porque é o Jorge Jesus. Mas e o Renato? São 12 jogos. 10 vitórias. Uma derrota. É certo. De 4 para o Inter. É fato. E o empate. Num jogo em que o Flamengo praticamente abriu mão. Chegou uma hora que tinha 2 ou 3 titulares em campo. Não estou justificando. É um fato. Estou informando o que aconteceu. Aí não é mais opinião. Em relação ao Rogério Senna, sem conhecer do que ele passa, do jeito que ele fala. Do que todos os jogadores que trabalham com ele no Cruzeiro, no Flamengo principalmente, no Fortaleza nem tanto. E aí me vem a um outro ponto. Quanto mais o Fortaleza joga tão bem, menos eu acho interessante o trabalho que o Rogério Senna tinha feito no Fortaleza, que foi interessante. Você pode falar. Ah, mas de repente o Rogério Senna foi aquele que deu o start, deu o pontapé inicial e tal. Mas olha o que o Fortaleza está fazendo na Copa do Brasil, no Brasileiro. Olha o futebol do Fortaleza. Olha como o Fortaleza vem crescendo enquanto clube, enquanto time, enquanto estrutura. O Rogério Senna pode ter iniciado isso sim. Eu não estou tirando mérito. Eu estou fazendo reflexões. E aí eu fico pensando. Aí a segunda reflexão. Nome. Até que ponto nome tem um peso? Então o cara que já tem um nome consolidado, qualquer coisa que ele faça é jogado lá em cima. Um cara que não tem um nome consolidado, se já faz uma coisa, às vezes melhor ou igual, ou na média do que o grande nome faz, não é dito. Não é divulgado. Não é a divulgação do trabalho, é a divulgação do nome. É como se você divulgasse a marca e não o que essa marca faz de volta para a sociedade, no caso para o time de futebol, para a torcida. Eu fiquei muito... Eu vi ontem praticamente o jogo todo do Flamengo, o segundo tempo principalmente, final do primeiro e o segundo tempo próximamente. Até brinquei, fiz uma entrada e tal. Não mandei no canal, não fiz live nem nada. E o Flamengo estava com 10 jogadores. E todo o mérito que o Grêmio teve no primeiro tempo, o Renato com o Flamengo teve no segundo. Ele com um a menos, mexeu no time e mudou completamente o jogo. Ele colocou o Grêmio numa arapuca em que quando sai o primeiro gol, ninguém tinha dúvida. Ah, mas lá vem a bola de cristal. Não, pô. Estou dizendo do jeito que você apresentava o jogo, com a leitura de jogo que estava mostrando naquele momento, a forma que o Flamengo estava postado, muito bem postado, o Grêmio sem opção, depois de um a zero, tendo que sair para um time que sabidamente tem o melhor contra-ataque, ou o segundo melhor contra-ataque da América do Sul. Para mim é o melhor, enquanto time, enquanto elenco, não sei. Mas enquanto time, é o melhor. Quando o Renato tira o Arrascaíta e olha, e eu fico pensando, voltando na reflexão, e se fosse o Jorge Jesus? Não estaria lá em cima? Não estaria em desaumento? Porque assim, quando um estrangeiro vai para o Brasil e faz um baita trabalho, é o estrangeiro. Era o português, Jorge Jesus. Quando o crespo estava bem, era o argentino. Quando um estrangeiro faz um trabalho horroroso no Brasil, horroroso, é o Gesualdo. Não é o português, é o Gesualdo. Aí não é a mina. Não fica um negócio meio de complexado? A gente parece que tudo que tem que ser fora do Brasil tem que ser melhor. Mesmo não sendo. Porque o que é, a gente fala, eu falo. Mas o que não é, por quê? Ah, mas tudo tem... Faz sentido para vocês o que eu estou falando? Se fizer, bota aqui nos comentários. Não, não faz, faz. Porque para mim é de um absurdo que não tem tamanho. Eu olho, vejo as manchetes, às vezes algumas narrações, já, depois do jogo ter terminado, pego uns VTs, pego algumas coisas, às vezes melhores momentos. E aí compara com o que aconteceu, comparo de como é, aí bota os nomes. Enfim, pensa. Cuidado para não ser mais um. Porque você acaba se deixando levar por uma coisa que ou não é, ou pelo menos não é do jeito 100% que estão falando. Porque para mim cada vez mais está mais óbvio essas duas coisas. Primeiro, técnico estrangeiro, só por ser estrangeiro, se fizer isso aqui no Brasil, vira agenda. Se o brasileiro faz igual, um pouquinho pior, ou um pouquinho melhor, quase nada. E segundo, o trabalho do Rogério Senna. Não é crítica pessoal, eu não tenho nada contra ele, mas o único trabalho consistente que ele fez, que foi no Fortaleza, agora a gente vai vindo para o Marcelo. Ah, quero o Rogério Senna, quero aquilo tudo mesmo? Porque agora... Enfim, pensa, não dá contra a favor a ninguém, só reflexões na minha cabeça, como eu sempre gosto, colocar aqui no canal, fazer pensar. E hoje temos a segunda entradinha do canal, que na verdade vai ser uma dupla. Na Titi Albertina, que é onde eu estou fazendo a banca, dá 5% de bônus. Então você vai colocar, é 1% na entrada, na dupla. Então é 1% para o Emil Russovori ganhar do Gasquet e para a Contavete ganhar da Senna Curva. A odd daria 2.6. Com esse 5% dá 2.68. Beleza? Então, Contavete para ganhar mais, Russovori para ganhar ao mal de 2.68 na Titi Albertina. Você pode achar por mais, tranquilo, mas a partir disso aí, baita valor. Por 1%. Se perder, a banca do canal fica com 2% negativo. Se ganhar, passamos para o positivo. Lembrando, se eu fizer a live hoje, que tem possibilidade, ou live no sábado, ou live no domingo, e fizer a entrada nas lives ao vivo, a entrada conta para o canal. Tudo que for feito no canal pré ou no ao vivo, vai contar para a banca. Green ou Red, e eu sempre vou atualizar o saldo, que nesse momento, com uma entrada, é 1% de Red. Tamo junto? Grande abraço. Bye, bye!